Música Ah, hoje tem Vanessa de Oliveira Vamos falar sobre comportamento E sabe quem vai estar com a gente, fora a Vanessa? Geise Arruda Será que se eu perguntar pra ela Se a cirurgia é íntima, ela vai ficar chateada? Acho que não nela, já falou pra todo mundo, né? Vou perguntar Porque tem mulher que fica incomodada, né? Os grandes lábios são muito grandes Isso causa incômodo pra mulher Perguntar pra ela Se ela fez por isso, qual foi o problema que ela teve E aí ela pode falar E até a Vanessa de Oliveira, que entende tudo do assunto Pode tirar as nossas dúvidas também sobre o assunto Se quiser fazer suas perguntas, fique à vontade Mulheres arroba tvgazeta.com.br Queria falar uma coisa pra vocês duas Eu acho que aqui a gente tem duas formas Da gente começar aqui Eu já queria começar fazendo uma pergunta Ai meu Deus Que eu já acho que vai ajudar muito a mulher A Vanessa de Oliveira, não sei se você sabe Ela tá aqui já há uns 3 anos, né? É, já tão indo, é Já tem quase 3 anos E a gente fala de tudo De um jeito delicado E muitas vezes as pessoas falam assim Ai, como falaria disso? E ela tem um jeito sutil e delicado, fofo de falar Por isso que eu gosto dela Quando você falou na mídia Que você fez aquela cirurgia íntima Sim Na época eu falei Vanessa, que raio de cirurgia é essa? E Vanessa explicou que muitas mulheres Com constrangidas, não sei se era o seu caso Que os grandes lábios São maiores do que É difícil a gente falar do que das outras mulheres Porque cada mulher tem uma constituição física Mas te incomodava Sim Você achou que isso foi válido para outras mulheres? Eu acho válido Por isso que aqui a gente fala de tudo Por isso que eu comecei te dizendo Que ela sempre comenta sobre todos os assuntos Por quê? Porque existem mulheres que tem vergonha de falar Até para o seu médico que se incomoda Não tem relação sexual Porque às vezes até dói Porque machuca Isso mudou a sua vida? A minha cirurgia íntima Ela transformou a minha vida De todas as cirurgias que eu fiz Foi a mais importante E a fundamental E eu ajudei muitas pessoas Eu recebi milhares de e-mails Pedindo conselho Orientação de qual foi o meu médico Eu tinha vergonha de usar biquíni Mas ficava tão assim? Sim Era muito maior os grandes lábios? Era E fazia até um volume Ou era a gordurinha que você tinha também lá? O meu médico explicou Que existem algumas formas Tem uso de anabolizante que acontece também Mas não foi o meu caso Mas no meu caso eu já nasci assim Mas não que você tinha Ai, como que chama essa partezinha fofinha Que a gente tem gordura aqui? Capubis? É, a gente chama de capu de fusca Eu não sei o nome que se fala disso Então, tem mulher que tem essa parte gordinha Eu tinha também Eu tirei Então, que incomodava Ai, põe um biquíni e fala assim Ah, fica muito gordinha Eu não acho legal Para outras mulheres isso não é um problema Então você tinha as duas coisas? Tinha as duas coisas Era bem gordinha, né? Ai eu fiz toda a parte da cirurgia Você fez lipo para tirar gordura E depois diminuiu os grandes lábios? É, na verdade eu fiz uma lipoescultura E fiz a íntima Então foi tudo junto Ah, tá E aí eu recortei, tirei e ficou perfeito Mas e a sensibilidade? Ela muda No meu caso, eu posso falar por mim Muda muito assim Para melhor? Para melhor Porque agora você consegue ver Sentir O ponto G Então tudo agora está mais nítido Está ali, não está escondido Então agora até na hora assim De se masturbar É muito mais prático Mas incomodava assim, é? Tem muita mulher que diz que incomoda Porque chega a ser bem comprido mesmo Os grandes lápis, né? Sim, sim E o que que acontece? Muitas vezes na hora da penetração Atrapalha Mas aí Quando penetra, entra junto Sim, e causa dores Ah, isso é machucar É Quando é? Porque não tem vergonha, né? Porque ela não é lubrificada Aquela parte não é lubrificada? Não, e aí você vê das suas amigas A gente hoje tem acesso a revistas masculinas Você começa a ver que a sua é diferente E é muito chato Sabe que eu nunca comparei? Ah, eu olho das meninas Eu olho de todo mundo Eu posso olhar Sim, mas talvez você olha Porque isso te incomodava É Não é? Claro Eu gosto de olhar perseguidas das meninas Você gosta de olhar perseguidas? Eu não olho não Pra comparar Mas você sabe que isso é um outro mito, né? Tem muita mulher que nunca olhou a sua parte genital Eu vou te falar um negócio, amiga Ah, quando você fala isso me assusta Não, quando eu falo isso Não, mas eu tô Mas pode falar Me assustou O quê? Eu juro pra você Pra essa luz que me ilumina Que me ilumina Como diria a minha avó? Que me ilumina Que existem mulheres que pensam que A urina sai por dentro da vagina E que não Juro Não é pelo canal Juro por Deus Juro E que isso não é um fato assim Isolado que uma pessoa E não é uma pessoa ignorante Porque nunca olhou Não olhou Tem mulher que vai no ginecologista O ginecologista, alguns hoje em dia Até colocam pra ver se a mulher Se acostuma um pouco mais Porque o homem olha pro seu membro sexual O tempo inteiro É exposto E tem que fazer isso mesmo Sim Pra ver se tá tudo certinho Mas eles vêm por outras coisas também Mas pra você ver se não tem nenhuma pele Tá diferente Uma textura, sei lá A mulher não faz isso Vai no ginecologista O ginecologista põe no monitor Ela fala Ai pelo amor de Deus Coisa horrível Não se conhece, não é? E é um órgão que é bonito Não sei porque que as mulheres criam esse estigma de que é feio Porque desde que nós somos pequenos Todo mundo diz assim Ah não é bonito Ah parece uma aranha Sempre tem um nome pejorativo É perereca Aranha Você acha perereca pejorativo? Amiga, mas que perereca que é bonita Eu acho perereca e sapo O sapo é bonito, amiga? Eu acho Eu acho a perereca e sapo é bonita Então É lá, só a minha é maravilhosa Você chama de que? A nossa Você chama de que? Não, eu te falo Lá em casa, por brincadeira eu falo perereca Porque eu sou gaúcha E todo mundo no Rio Grande do Sul As meninas falam perereca Ah tá Então quer dizer A mulher às vezes se sente constrangida E nem se olha Porque é cultural também Exatamente As mães normalmente não falam sobre isso com as filhas, né? Não, a minha mãe inclusive não sabia desse problema que eu tinha Ah, mas tem coisa que é meio difícil Chegar e falar pra mãe É, eu tinha vergonha, muita vergonha mesmo Tanto que quando eu criei coragem pra perguntar pro meu médico Na minha cabeça era uma cirurgia super difícil Era o fim do mundo Aí eu fui perguntar pra ele Ele falou Por que você não me disse disso antes? Ele falou Eu já tinha reparado Mas você não falou, né? Mas você não falou, né? E eu falei Mas é que pra mim era uma cirurgia que ia demorar horas Que a recuperação é enorme Ele falou Imagina É coisa de duas horas Em 20 dias os pontos caem Eu sério? Ele não é esse bicho de sete cabeças? Você acha? Você vê quantas vezes a gente fica com algo incomodando Mateirando na cabeça Sem a gente buscar uma ajuda Bom, volta pra gente falar de outras coisas Tem tanta coisa pra gente falar A gente precisava passar tarde falando com as duas Olha, a gente tá falando de autoestima Como você disse Quer dizer, o seu problema fazia você não se sentir bem Nem com você E nem poder ficar inteira numa relação sexual Sim Isso acontece também E aí na prática você pode dizer Quando a mulher é traída, né? Sim Ela se sente péssima de qualquer jeito Sim É incrível, amiga Como pequenas... Porque assim O nosso mundo interno Muda o nosso mundo externo E o mundo externo Também influencia o nosso mundo interno Então eu não acho Sobre pode ser alguma Errado Que uma mulher que esteja abalada E que esteja sofrendo Que ela deixe de fazer Alguma situação de mudança física nela Porque ela acredita que não Que ela não pode se apegar Na mudança física Muitas vezes ajuda Claro Tem que mudar Às vezes um pequeno retoque Já faz diferença Olha Tem uma frase minha Que uma vez eu escrevi No Facebook Gerou muita polêmica Eu disse assim Toda mulher traída Merecia... Era uma brincadeira, claro Merecia ganhar do SUS Uma lipoaspiração Sim, mas eu entendi isso Para ela se sentir muito mais bonita Mexe Para a estima valorizada Claro Pensa a liberdade que hoje em dia Você teria Ou que você já tem Eu não sei se foi Você já chegou a ter uma relação sexual Com alguém depois do que aconteceu Da sua ninfoplastia Ficou grávida, né? Essa minha cirurgia tem quase 3 anos Faz bastante tempo Nossa, para mim era um ano Não Faz tempo Faz bastante tempo Mas as mulheres que são traídas Depois Que ficam sabendo da história Ou até Pega A criatura com a outra E aí? A autoestima dessa mulher Fica um trapo Fica Se a outra for For mais feia que ela Aí lascou Se faz assim Lasca para uma coisa melhor Para uma coisa pior Claro Não é verdade? A primeira coisa Como trabalhar isso Na cabeça da mulher? Ela precisa entender Um processo Primeira coisa A mulher traída O que que acontece? Ela passa raiva Ela fica com ódio do homem Ela quer matar o cara Ela quer estraçalhar a outra Ela saiu dessa fase Ela entra numa segunda fase Que os homens não entram Ela entra no processo Da autoculpa O que que eu fiz Que eu não deveria ter feito? O que que eu não fiz Que eu deveria ter feito? Aonde foi que eu errei? E Para nós mulheres Ter um relacionamento É uma coisa tão forte Nós queremos tanto Que o nosso subconsciente Começa a trabalhar Em favor do homem De encontrar A gente Contra a gente Intentando Amiga Encontrar uma justificativa Plausível Para nós Para que a gente Possa perdoar ele Como se a gente fosse culpada Como se nós Fossemos a culpada Pela atitude dele Exatamente Então uma coisa que as mulheres Gente Põe na cabeça De vocês Uma frase Se você for traída O problema É dele Não é um erro seu Você pode ser A pior mulher Do mundo Ele deve se separar De você Nada justifica O fato de você Trair a outra pessoa Existem alguns homens Que dizem assim Ah mas eu traí Porque eu estava muito mal Com a minha mulher Ah isso é desculpa Isso é falapada Não é indo pra cama Com a outra Que você resolve o problema Com a sua mulher Não você cria mais um né Cria mais um Pois é E alimenta O problema que ele mesmo Já tem com ele É verdade Você já foi traída Eu volto Isso é conta Mas você pegou Vi Ah O nosso ar foi junto Pegou já volto Ah meu Deus Bom hoje estamos com Geise Arruda E Vanessa de Oliveira Geise diz A gente está falando Sobre traição Que não só já foi traída Mas pegou Na hora É Peguei Faz tempo isso Mas como Na balada Mas era namorado Ou era ficante Ah Era um namoro enrolado Mas acontece muito hoje Você O namorado fala Pra menina Que está dormindo Aí ela vai pra balada E encontra ele lá com outra Acontece sempre? Acontece Hoje em dia Porque está todo mundo né Mas tem tanta casa noturna Tanta balada Vai todo mundo na mesma? Mas geralmente A gente frequenta Os mesmos lugares Ah mas o cara também está pedindo Se ele sabe que você vai Na mesma balada Daí ele leva a outra Na mesma balada Ele quer ser achado né Ele quer ser pego E foi né Aí eu larguei ele Eu não fui lá Porque eu não sou uma pessoa De fazer barraco Eu vejo Eu quero ter certeza Então eu vou Eu olho Tenho certeza Vou em casa Choro uma semana Vou pra academia Faço dieta Mudo cabelo Por que que a gente muda o cabelo Não sei Por que que a gente muda o cabelo Porque o nosso mundo Assim Toda mulher Toda mudança radical de cabelo Você quer mudar alguma coisa Você quer mudar alguma coisa Na sua vida É um Uma energia que você emana É a intenção Que você coloca pra fora E o seu subconsciente Está passando essa mensagem É como se fosse o primeiro passo Exatamente Pode ter certeza A mulher está casada Cortou o cabelo Mudou Mas tem que mudar demais Ela está pensando em alguma coisa Ou ela quer dar uma renovada No próprio casamento Ou ela quer dar fim Daqui dali E começar a renovar Por outros lados E foi isso que você fez? Foi Aí tive um momento De depressão Depois tive um momento Dar a volta por cima E mesmo Eu gostava dele Eu tinha acho que 17 anos Era nova Apaixonada por ele Mas mesmo assim Eu o larguei Não quis mais Aí ele me ligou Tentou ir atrás Eu falei Eu não te quero mais Mas também Vou te falar uma coisa Você pega a pessoa com outra Você vai ficar tranquila depois? Não, não dá E eu sou uma pessoa Que eu lembro Aquela imagem Ela não sai da minha mente Aí a pessoa atrasou 10 minutos Eu vou falar Eu vou ter que trabalhar Você fala Filha da mãe Vai sair com outra Eu estava vindo hoje Para a Gazeta Você viu alguma coisa? Sim Eu estava conversando Com o motorista E o nosso produtor O Arthur E aí eu estava olhando Que São Paulo É cheio daquelas placas Assim Faço amarração para o amor Trago o seu amor De volta Em 3 dias Em 3 dias Então Aí que eu quero chegar Pagamento só depois Aí a gente começou a discutir Por que? Sabe o que acontece Amiga? Não 75% dos casais Que passam Pelo processo de traição Voltam Então 75% 75% Dos casais Eles não se separam Eles reatam Mas a mulher Não fica bitolada Depois? Fica bitolada Mas volta Mas volta por que? Volta As vezes você não consegue Enxergar nada Além daquilo As vezes você tem Medo da reação Da sua família As vezes amiga Você não quer perder Para a outra Mas você já está perdendo Para você o que é pior Concordo perfeitamente Só que muitas vezes A mulher Ela não tem Não consegue ter Essa visão Ela acaba tendo Uma visão De que Eu preciso dele Eu quero ele Ele é a melhor coisa Que já aconteceu Na minha vida A melhor coisa Que aconteceu Na sua vida É você mesmo É Cuidado mulherada Com um homem Que no decorrer Do relacionamento Vai plantando Pequenas afirmações Sem que você Entre no assunto Do tipo Eu sou a melhor coisa Que já aconteceu Para você Você tem muita Sorte de ter Me encontrado Ah falou isso Eu tinha um namorado Que falava assim Você não vai encontrar Nunca alguém melhor Que eu Ele falava isso Para mim Você não vai encontrar Você não vai encontrar O que? Ah se eu procurar Eu encontro Meu filho Não precisa nem Procurar muito Devia falar para ele Qualquer canto A gente acha Pode escrever No seu caderninho Esse cara É o oposto Daquilo que ele Diz para você Quando um homem Chega para você E diz Eu não sou Um homem ciumento Eu sou um homem Equilibrado Ah é desequilibrado Sim A pessoa A pessoa Equilibrada A gente não é equilibrada Em tudo Não 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 O ser humano Eu tenho uma que pergunta Agora que me veio É verdade esse mito Que quando o homem É muito ciumento É porque ele trai a mulher É amiga Sabe isso por quê? Faz o seguinte Comparação Ai meu Deus Você não devia ter respondido Não abertamente Para ela Mas é bom A pessoa Está bem em diante O que que acontece O ladrão O ladrão Ele está sempre achando Que está todo mundo Querendo roubar ele O ladrão Tem um desespero De não fazer O mesmo papel De idiota Que ele faz Com as outras pessoas O cara que tem O seguinte Pode ser que ele tenha Tido um trauma Que foi traído Ok Mas não é somente isso Isso é uma porcentagem Muito pequenininha Piora Quando o homem Faz o seguinte Sou muito ciumento Ele está sempre Controlando você E ele está sempre Condenando as pessoas À sua volta Que fazem traição Olha lá Que coisa horrível Aquela traição Abre o seu olho Aqui e aqui Você está abrindo? Os dois Bem grandes É amiga Porque quando O pensamento Não faz parte Da pessoa A pessoa Dificilmente Fica bitolada Ou entrando Dentro dessa energia Entendeu? Gente mesquinha Fala de mesquinharia Pessoas que são egoístas Vão estar sempre Reclamando do egoísmo Alheio As pessoas Que não gostam É o espelho É o espelho Exatamente Por exemplo Você só vai perceber Que aqui existe Muito rosa Se você for uma pessoa Que gosta muito de rosa Porque você está focado Dentro deste assunto Aí você percebe Então se você é um traidor E tem mais O traidor vê O traidor compulsivo Ele vê a traição Até mesmo Aonde não existe Mas é porque ele se enxerga Ele deve ter feito Algum similar Prega eu volto E a gente continua Faz ela se recompor Boa Pode deixar A luna lá Então Então quer dizer Que a gente acaba Se espelhando No que os outros fazem Como a gente sabe Como a gente agiria Claro Exatamente Perfeito Mas o homem Ele fica tão vulnerável Quando é traído Como fica a mulher Ou não Eles passam por um processo Diferente Mulherada Se você traiu Se você traiu Amiga linda Não deixe esse cara Saber Por que? Mas tem mulher que conta Sim Porque ela é tão acostumada Dá uma pergunta depois Uma pergunta muito séria Que o Brasil quer saber Tem a música do Pablo A sofrência agora Não vai resolver a solução Vai levar uma outra mulher Para jantar Para que todos os outros Possam ver que ele está bem Então o homem chora sim Claro que chora 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 Para analisar Não O homem entra dentro do processo De eu tenho raiva dela E ele vai nutrir essa raiva Por ela por anos Às vezes a mulher vai lá Conta, desabafa Chora O cara permanece com ela Por uma questão de Não quero me separar Ou então porque gosta dela Mas ele vai se vingar Inconscientemente E conscientemente dela Ele vai esperar o momento De poder pisar nela De trair ela Que horror A vingança para eles É muito forte nesse sentido Ele não consegue superar Como nós superamos Então a gente dá a volta Mas a gente supera mais ou menos Porque se você também fica Com aquela coisa na sua cabeça Te alimentando de uma forma negativa Isso não é superar Sim Isso é mais ou menos A gente ser um pouco maquiavélica Tá Eu vou te dar o truco Em doses homeopáticas Um pouquinho por vez Não é? Só que a maior parte das mulheres Elas vão sofrer Por um determinado tempo E depois elas vão cansar de sofrer Mas elas vão sofrer E perdão Tem mulher que é burra E perdoa É que eu já Então quer dizer que tem mulher Que perdoa mesmo Tem E tu sabes que A Geisa Ela teve uma postura digna Por quê? Porque ela simplesmente Teve a coragem De abandonar Aquilo que não servia Para ela Não era bom para você, né? Não era Não era Era um traste Então Mandei correr Ah Mas eles tem Às vezes a pessoa já buscou Outra pessoa Porque ela não queria nada Contigo, não é? Um dia mais Com o cara errado É um dia menos Com o cara certo É isso que as mulheres Têm que ter em mente Então Mas você sabe que tem muita mulher Que acha que Ficar num campo conhecido É muito melhor Do que você tentar Conhecer uma situação diferente Pode estar infeliz Ou até não poder mais Mas pelo menos eu conheço Isso é péssimo, né? Porque a vida passa tão rápido Então Nós estávamos conversando aqui Enquanto estava tendo a propaganda São 7 bilhões De pessoas no planeta Não existe só uma única Que vai te fazer feliz Pode ser 7 bilhões, né? É, gente Tem muita opção no mercado Eu não tenho Sofrer com esse cara Que não vale nada É, mas aí você tem que se sentir Poderosa É aquela história Que você fala Da mulher Magnética E tudo mais Tem que ter uma autoestima Elevada, né? Claro A primeira coisa que uma mulher Que é traída Tem que pensar é Você não precisa De um homem Para sobreviver no planeta Ótimo Você não vai morrer Ninguém morre Por ser traída Você precisa Somente nesse mundo De você Um complemento do homem É para fazer você feliz Se esse homem Não faz feliz Se ele não soma você Então que ele suma Da sua vida Porque é esse o caminho dele Uma mulher que é traída Ela precisa fazer Automáticamente o seguinte Já que eu não vou ficar com ele Eu vou preencher O meu tempo Para que eu não pense Muito nele Porque se você é traída E você tem tempo disponível Você fica pensando Na pessoa No que aconteceu E tudo que você não pode fazer É se focar nessa dor Você tem que se focar Em você mesmo E buscar ser feliz E buscar um projeto diferente Então Aí que a gente pode falar Daquele projeto Que você tem Do Mulher Magnética Tem do Mulher Magnética Justamente isso A mulher se transformar E sabe quem vai fazer O Mulher Magnética Para testar se é bom ou não Não Olha ali Você Você vai fazer O Mulher Magnética Eu quero saber Se funciona Você acha que não é Magnética Olha Ela me disse uma coisa Muito bacana Que mulheres assim De muita personalidade Muito autoconfiante Assustam os homens É isso é uma verdade Então eu quero saber lidar Com isso Você quer fazer a meiga Aprender a ser mais assim É eu quero controlar um pouco Porque eu não quero Assustar os bichinhos Aí eu vou aprender Como que eu trago eles Para mim Para mamãe Entendeu A gente Tem uma coisa Que vai se tornar Muito fácil Trabalhar nela Por quê Ela é linda Ela é espontânea Obrigada As mulheres Para seduzir os homens Elas tem que ser Mais soltas E mais espontâneas E vou aproveitar Amiga Se der uma dica Super rápida Qual É a sedução também Pelo seu feitio físico Por exemplo A Geise e você Vou fazer das duas Tá A Geise Ela tem bastante volume No corpo Ela tem bastante busto Quadril Cintura pequenininha Ela é voluptuosa Então a personalidade dela Muitas vezes Ela vai ter que fazer A imagem Em determinados momentos De ingênua E desprotegida Porque se ela tiver Muita personalidade Dentro de muito corpo O que vai acontecer Isso assusta os homens Né Ah então ela assusta Por isso Eu vou fazer o curso É melhor então Por isso Porque ela assusta Porque eles vão achar Que ela é dominadora Exatamente E o que acontece O homem ele quer cumprir O papel dele Ah então faz a meca Faz parte da sua sedução Que já é natural Você é uma mulher De porte esguio Magro Obrigada Claro amiga Se você fosse Desprotegida E ingênua Você ficaria sonsa Então você tem o que? Personalidade E isso seduz os homens É claro que a gente Também tem Os momentos de personalidade Mas em algum momento Ela precisa demonstrar Essa certa fragilidade Olha Você de casa Quer fazer também Um mulher magnética Tem o site Mulhermagnética.com.br Lá você tem informações O site da Vanessa de Oliveira Vanessa de Oliveira Vanessa de Oliveira.com.br E os livros Tudo tem pelo site E amiga Eu vou dar aula gratuita Amanhã De duas horas Ah é? Que horas? Gratuita sem precisar pagar nada Você vai me assistir Pelo chat na internet Pelo Mulher Magnética Vanessa de Oliveira.com.br Então só entra no meu facebook Que é o Vanessa de Oliveira Oficial E se inscreve ali Naquele link Que você vai ler Literalmente Eu vou dar um banho Amiga Você vai aprender tudo Sobre sedução Ai que legal Quem quiser te seguir Nas redes sociais Geise Me segue no meu instagram Que é o Geise Underline Arruda É o certo Viu? E meu e-mail é Acessorgeise Arroba Hotmail.com Acessorgeise Arroba Hotmail.com Isso Obrigada Sabela Obrigada 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 Você faz o curso Eu venho aqui me dizer o que você achou Tá bom Tá bom É Tempo Tá bom Eu venho aqui